Eu nasci no Brasil e com um ano de idade eu fui para os Estados Unidos e foi lá que eu aprendi a falar inglês e a amar rock'n'roll e com os 10 anos eu voltei pro Brasa Quando eu cheguei, eu logo fiz amizade com meu vizinho, que se chamava Flávio ele tocava guitarra e já tinha um ótimo equipamento eu tocava bateria, quer dizer, era uma bateria improvisada, de lata, de panela de sorvete e com o tempo eu ganhei uma bateria golpe, de verdade mas era bem fuleira, mas já dava pra dar os shows eu sei que a gente era muito amigo, a gente tinha um time de futebol e uma banda que se chamava os Impossíveis a gente tocava Beatles e eu me lembro que na época a gente detestava discoteca porque era moda e tudo que era da moda a gente não gostava a gente só pensava em rock'n'roll eu vou te dizer, quando eu vi as garotas gritarem elas estavam no show gritando, eu pensei pô, esse é um ótimo trabalho eu continuei na bateria e eu entrei na banda Metrópolis da qual surgiu a famosa Garota de Berlim, escrita pelo Rodrigo de Andrade desde os Impossíveis e do Metrópolis, eu já tocava e cantava na bateria mas logo depois que eu me senti em condições totais de virar um vocalista de uma banda eu entrei no Zig Zag, que depois virou o Tóquio pintei minha cabeleira de branco e me inventei virei o supla vocalista da banda Tóquio cantando Garota de Berlim caminhava eu sozinho, à noite olhando para o chão de repente ouvia uma pintura, que de longe tocou meu coração e parecia tudo tão irreal, aquela do Sassu e era a final enquanto eu caminhava ela desapareceu, foi num piscar de olhos, não sei como aconteceu imediatamente eu comecei a procurar, aquela garota eu preciso encontrar mas essa cidade é tão imensa, não sei seu nome, nem como me chamar linda garota de Berlim linda garota de Berlim Lina Hagen aconteceu que ela era da mesma gravadora, que agora ela mudou de gravadora decidiu mandar a nossa pita, a Garota de Berlim e uma foto do grupo para ver se ela gostava da ideia de gravar, sei lá o que aí ela viu, ela gostou, aí a gente se encontrou no estúdio e gravamos a música além de Lina Hagen, teve uma outra grande participação no disco, a do Calbi Peixoto nós pensamos, nossa, nada mais punk que convidar o Calbi para cantar uma música Romântica é aquela que eu procuro romântica 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 Eu devo agora dizer Sem ela Será difícil me ver Eu devo agora dizer Sem ela Será difícil me ver Mesmo com todas essas participações no LP de estreia A música que marcou foram Esses Humanos Esses Humanos Humanos que circulam Pela cidade aí agora Eu não aguento eles querem me conquistar Eu não aguento eles querem me controlar Querem me obrigar Aí virou um sucesso E todo mundo chamava a gente pra ir em vários programas de televisão Naquela época nem tinha MTV Bom, agora se liga aí no que tinha Vamos receber O grupo Tóquio Tóquio Te incomoda muito ser sempre apresentado como filho do casal sucrecy? Um pouco incomoda porque eu tô ficando conhecido pelos meus pais E quero ser conhecido pela minha música Não pela minha, pela nossa música do toque Agora esses braceletes aqui eu uso porque eu tenho vontade Daqui a pouco eu não tenho mais vontade de jogar tudo fora Jogar fora? Que jogar fora? Até hoje eu tô usando os braceletes, tá ligado? É isso aí meu Vista sua roupa X Todos fiquem a ser olhar dentro de suas roupas Todos fiquem a ser olhar dentro de suas roupas Você acha que ele é um símbolo sexual, dona Márcia? Olha, Faustinho, eu acho o seguinte Esse meu sobrinho é sensacional, né? Eu, às vezes, eu fico, Fausto, pensando Não sei o que eu faço Mas antes, antes mesmo que ele nascesse Eu já tinha ele no meu livro, né? Eu nunca vi o programa tão ruim como esse aqui, ó Eu acho ele sensacionalmente sexual Você vê que ele fica todo liçado como ficou no Viver, né? Aonde é-se, então? Grupo Tóquio aqui no Perdidos à Noite Mas eu acho que agora está rolando uma coisa nova Que é o rock brasileiro que fala de sentimento, de amor, de ternura, de revolta, de crítica, ironia Eu acho que é uma coisa, assim, que vai com tudo com a juventude Porque expressa realmente as emoções que estão aí Agora vamos ouvir um jovem líder político Há um tipo de rock and roll que pode parecer alienante Mas o melhor rock da tradição dos Beatles, de Bob Dylan, de tantos cantores estrangeiros E mesmo aqui no Brasil, como dos grupos de Brasília, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul São de sátira extremamente interessante e de crítica aos costumes Àquilo que os adultos muitas vezes fazem de maneira impensada E, portanto, não é alienante Pois é E sabem quem é o filho da sexóloga e do líder político? É o Supla Um jovem que está arrasando no mundo do rock Com vocês, Supla e a banda Tóquio Que eu, por exemplo, adoro Humanos com o Tóquio, vamos ver É o programa Ebb pela Rede Bandeirantes de televisão para todo o Brasil Vamos lá O Raul pega o Tó Obrigado Pegue seu banquinho Isso, obrigado 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 Aí Puta, tá uma bosta Pode cortar tudo? Pode? Então, não, não dá? Dá pra cortar? Não, continua O Tóquio lança o seu segundo e último disco Que se chamava O Outro Lado Daí eu não tive escolha Tive que partir pra carreira solo Mas eu já dizia Metralhar e não morrer Que quer dizer A mídia tá aí te metralhando Ela te levanta e depois ela te derruba Bom, cada um do Tóquio seguiu o seu caminho Eu lancei o meu primeiro disco solo Motocicleta em diabrada Que era uma explosão de juventude No disco eu fiz até uma letra com o Cazuza Que se chamava Nem Tudo é Verdade E pra finalizar a explosão juvenil do primeiro disco solo Tinha até música que se chamava Ai surgiu o meu primeiro convite para o Rock in Rio Foi emocionante Eu nunca tinha tocado pra tanta gente E eu organizei um show com muitas performances E foi muito bem aceito pelo público Também foi a primeira vez Que eu tinha misturado Rock, MPB e Rap Simulando até movimentos de capoeira No começo da música Isso me rendeu mais o contrato com uma gravadora Foi aí é mãe Eu como, 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 você Todo dia ela faz tudo sempre igual Me sacode as seis horas da manhã Me sorriu um sorriso popular E me beijar com a boca de hotel Seja tarde como era de se esperar Ela pega e me espera no portão Tudo está muito louca pra beijar Ih, me deixa lá com a boca de paixão E o meu segundo disco solo Chegava nas lojas Com o carro-chefe e a música Encoleirado Participação do Roger Encoleirado Também teve a música Você Só Pensa Na Fama No qual eu fiz o vídeo que eu era um boxeador Dando uma de ator Haha Com a grande participação do boxeador Éder Jofre Nada pra ninguém E a bela atriz Patrícia Pilar E vale a pena A gente dá pra receber também Perdendo controle Pela glória e o dinheiro Deixando a... Esse lugar que você tá vendo Aí se chama Continental Foi aí que eu fiz o meu primeiro show em Nova York E hoje em dia Esse é o novo CBGB Todas as bandas tocam aí É isso aí Rock and Roll No fim da turnê do Encoleirado Eu queria muito ir pra Nova York Viver o sonho de todo garoto que ama rock and roll Estar no berço punk Chegando com a cara e a coragem Eu logo me enturmei E fiz vários shows pelo underground Com várias bandas de hardcore Foi uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida Pois ninguém sabia quem eram os meus pais E todo mundo me respeitava Pela minha pessoa Pela minha música E pelas minhas apresentações Muito obrigado Nova York E o nome da minha banda era Mad Parade Que depois virou para Cycle 69 É isso aí O som era Metal Punk Core Mistura de Heavy Metal, Punk e Hardcore O que é isso aí? Eu vou falar O que é isso aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, a verdade é que meu pai me ligou e me disse Meu filho, sua mãe é candidata à prefeitura de São Paulo Seria muito legal se você pudesse vir e dar uma força pra ela Eu imediatamente voltei de Nova York e comecei a ajudá-la Cantando na periferia de São Paulo Nesse meio tempo, tinha um VJ da MTV chamado Marcos Mion E ele ficou tirando muito sarro dos meus vídeos Virei até o rei dos piores, mas era com carinho que ele tirava Por isso que eu deixei a zoação rolar E a música ficou muito sucesso Total, green hair nas paradas Depois disso, vocês já sabem, pintou a casa dos artistas com o senhor Silvio Santos Que aí minha vida virou de ponta cabeça Você tá aí no público, aí tá aqui dentro Meu, é cabuloso aguentar, não olha esse sambista Na saída da casa foi uma loucura Uma turnê extensa por todo o Brasil A banda punk paulistana Holly Tree Junto com o programador de beats Kojak Me acompanharam nessa turnê Foi firmeza total E muita diversão Punk rock direto No final virei até a boneca Após o CD Charada Brasileiro Veio Político e Pirata Também lançado nas bancas E em seguida O Bossa Furiosa Que nunca tinha sido lançado no Brasil Foi o trabalho desenvolvido em Nova York Com a banda Supla Azul Contendo 23 faixas em inglês E a participação do meu irmão João Suplicy Em oito faixas acústicas A Bossa Furiosa me levou até o Japão Onde o disco foi lançado E eu aproveitei e fiz o clipe Da Menina Mulher E agora as cenas que a gente vai ver São cenas da passagem de som Do show Turnê Menina Mulher Muito cuidado Não vá se enganar Rostinho de anjo Oh yeah Muito cuidado Não vá se enganar Rostinho de anjo A menina A menina A menina Que virou mulher Sempre esperta Pronta pra ação Nunca mentes não Pernas abertas Rolando no col... Mas que vergonha Puta pilantra E em nome do povo Se começar a roubar O compromisso Mas que feeling like Os dinenses não supporting us E em nome do povo Muito cuidado habt E em nome do povo E aí